Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, tamo junto galera, tempos bons, quem lembra? Vamos relembrar, então tamo junto e as nós, brigada galera aí ó Outra vez, ela tirou o meu abraço, encontrou em meus braços forças pra sobreviver Tá faltando uma corda viola, tá? A corda minha, a primeira Outra vez eu fui seu ponto de equilíbrio, seu refúgio, seu abrigo, sua forma pra esquecer É linda né gente, vou aumentar um pouco a voz agora Ela estava tão carente de carinho, fui chegando de mansinho e abriu seu coração Ela estava deprimida e magoada, feito fera machucada, esperando salvação Ela estava deprimida e magoada, andorinha machucada, esperando salvação E a ela minha vida, fui afeto, fui saída Obrigado galera, tamo junto Chora, metralha, comenta aí quem quer a viola nos vídeos Bonitos e gostosos, vamos lá, sem enrolação Moto G54, Android 14 Ele voltou, ele voltou agora, será que ainda funciona? Funciona sim, porque aqui é bonito e gostoso Sem pá 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 e c pé 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 Qualquer aparelho Android 14 pessoal, só vale Android 14 Por exemplo, G53, Android 14, G54, G04, G84 Android 14, vamos lá Vamos lá, vamos lá, Moto G54, Android 14 Sem gastar bateria, sem nada, vamos lá E vamos lá, iniciar E é bonito e gostoso, vamos lá, iniciar Vamos aqui, iniciar, 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 iniciar Inicia, bora, tá travando Vamos cargar as informações Android 14, bonito e gostoso Sempre posso botar na pista de novamente Aceitar e continuar Irão, volta, volta, volta Para nessa tela aqui, pessoal E vai em políticas de privacidade Políticas de privacidade Rola, 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 rola Té, seta Sobre essa declaração, seta, seta Declaração da privacidade do site Ó, declaração da privacidade do site Toca Seta, seta, seta Vou pressionar aqui Não vai Seta, 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 seta Motorola, papapai, pé, pé, pé Aqui, azulzinho Vamos lá, vamos carregar a página Ó, aqui é o seguinte Tem uma dica aqui, ó Se esse avatar, se esse boneco, se esse fantasma não aparecer Vai ter uma opção aqui, ó Aqui ou aqui desse lado escrito Avaliação, avaliação Toque na opção de avaliação Vai para a próxima tela branca Ou seja, rola, rola, rola E lá embaixo vai estar uma informação Como se fosse um link escrito aqui Toque na opção de aqui Que aqui vai parar aqui Recado dado importante Vamos lá Toca no fantasma então Letras vermelhas Letras vermelhas Toca aqui no e-mail E-mail, 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 e-mail Android 14, a gente vai por aqui, ó Rola, 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 rola Android 13 não tem essas opções Então estou logo avisando Android 14, ó Gmail Pula, 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 pula Saiba mais Toque em saiba mais Clique em saiba mais Lembrando que a gente faz conta Google De qualquer Samsung Via servidor, via remoto Se você está com seu Samsung aí E não consegue desbloquear por nada Entre em contato conosco aqui Da empresa Raposo de Fossil Aqui no primeiro comentário fixado Ou então na descrição do vídeo Tem os nossos WhatsApp Para desbloquear o seu Samsung Via servidor, via remoto Entre em contato conosco Que é bonito e gostoso Segura essa parte Toca aqui nos três pontinhos E vai compartilhar artigo Compartilhar artigo E vai, 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 vai Rola, 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 rola Vai aqui no Chrome No Chrome, tanto faz um como o outro Chrome Ele vai dar essas maracotas Mas ele vai bugar daqui a pouco Usar sem uma conta Usar sem uma conta Usar sem uma conta Bora, ele vai bugar Toca aqui de novo Ele vai bugar Ele vai voltar Bugou, voltou Agora três pontinhos novamente Compartilhar artigo Novamente com o Chrome E agora ele já entra na tela Vou tocar aqui Não, obrigado Bonito e gostoso Digita aqui Só recebe Fossil Só dá espaço Recebe Fossil Papapai PPP Toca aqui Só recebe Pega o dinheiro do menino E aqui A gente vai em blog Do Raposo Terça-feira É o Moto G54 Rola, 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 rola Open Settings App Vai, vai Open Settings App Cadê, 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 cadê Cadê você Tá aqui Tá aqui Open Settings App Mostrar pra vocês Que é o Moto G54 Rola, 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 rola 5G Pá, pá, pá Aqui Android 14 Android 14 Olha lá 14 Android 14 Pronto Já dei o recado E aqui E aqui no Android 14 A gente vai procurar Por aplicativos App 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 Vai aqui O uso da bateria Pelo app No Android 13 Não tem essa opção De uso da bateria Pelo app Então O uso da bateria Pelo app Uso da bateria Toca Vai aqui Nos três pontinhos Eu não preciso Pá, pá, pá Procura aqui O Google Play Service Google Play Service Tá aqui Toca Desativar E desativar App Agora reinicie o aparelho Que vamos fazer A próxima etapa Para receber o dinheiro Do menino Reinicia o menino A gente aguarda Daqui a pouco A gente volta Bonito e gostoso Reiniciou 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 Gente Reiniciou Vamos para a etapa Dois Que é pra receber O dinheiro do menino Ele reinicia Ele se vê Deixa ele reiniciando Bora, bora, bora Bora, bora Não precisa fazer Negócio de voltar Botar off Não É Bota aqui Logo aqui Por isso que Privacidade Toca logo aqui Ah, isso é bobeira Ah, não sei disso Não, isso é mito Sobre celebração Papai Pé, pé, pé Toca Aqui Motorola Bababai Bé, 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 bé Bé, bé Cadê o treco Aqui, aqui Passei direto Privacidade do site Toca Vai para a próxima tela Novamente aqui Seta, 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 seta Motorola Papai, pé, pé, pé Letras vermelhas Vermelho não Azul Tem lá Que cor Ó Aqui Já deu o recado Se não apareceu o fantasma O fantasma Toca no fantasma Letras vermelhas Desculpa, gente Ai, ai, ai Perdão Vamos compartilhar Toca aqui no e-mail Agora é diferente, tá, pessoal Compartilha Agora é diferente É diferente agora Compartilhar Agora você vai vir com mensagens 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 E vai em nova mensagem Pessoal Nova mensagem Toca aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Digita qualquer número Papai, pé, pé, pé Envia no fantasma Aqui Toca no fantasma Pronto E aqui Vai tocar aqui Nessa câmera Do lado mais Toca aqui na câmera Vai tirar uma foto Aqui Na bancada Aqui, ó Tira a foto Vai foto Tirei foto Vou anexar a foto Anexar Papai, pé, pé, pé Anexar Pronto Toca aqui na foto Que foi pra aqui pra cima Toca aqui, pul E agora vai compartilhar As maracotecas Toca aqui, pá, pá, pá E agora vamos aqui Em Google Imagem Google Pesquisa Google Pesquisa Aqui, ó Tanto faz Um ou outro Vai nos três pontinhos E aqui Política de Privacidade E prepara pra receber O dinheiro do menino Toca aqui no quadradinho Do lado fazer login Quadradinho Bonito e gostoso Quadradinho Google Pesquisa Digita aqui Só recebe o Fossel Só recebe o Fossel Já tá aqui Digita Só recebe o Fossel Pesquisa Vai no bloco do Raposo Bloco do Raposo Bonito e gostoso Rola, 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 rola Rola, 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 rola Cade, 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 cade Open settings app Toca E agora procura por aplicativos App's, 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 app's App's Tá aqui Vai aqui ver todos os app's Ver todos os app's Ih, ver todos os app's É isso mesmo Ver todos os app's Três pontinhos Redefinir preferências de app Redefinir app Acabou Desbloqueou Volta até o wi-fi, volta até o wi-fi Só receber o dinheiro do menino G54, G84, G53, G04 Ou outro aí que esteja no Android 14 Qualquer outro aí Volta, volta, volta Volta, volta, bonito e gostoso Volta, volta, volta Volta, volta Se tem wi-fi, cuidado gente, cuidado Voltou a tua wi-fi Pula, 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 pula Configurar offline Pular offline Tanto faz Pula, configurar offline, continuar Aceitar e continuar E pega o dinheiro da criança Só configurar Só configurar Recebe Agora não, agora não Agora não, agora não Viu gente? Pega essas dicas aí Android 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 14 é assim Entendeu? O que eu fiz aqui? Não, obrigado Vai, vai, vai Botões, botões Vai, vai Botões Vai, vai Lindo Maravilhoso Maravilhoso E gostoso Então metralha aquele like Comenta aí E tamo junto E essa é a inalação Não esqueça que a gente faz Os serviços via servidor Somente Samsung Xiaomi E Nokia Motorola não fazemos remoto Entendeu? E não precisa que é só Assistir os vídeos do canal do Raposo Procura os mais recentes Recebe E aí Amém.